Terminou comigo mas eu já tô sabendo que você tá saindo mas não me esqueceu Tá curtindo pra caralho toda hora de rolê com as amiguinha pra mostrar que inverteu Chega na balada e se solta mas no fundo tá pensando será que ele vai vir Tá dançando pra se distrair só pra disfarçar que não tá mais pensando em mim Mas você já sabe que amanhã vai me ligar e quando chega em casa vai deitar com o celular Você vai ficar esperando ele tocar mas você tá enganada que hoje eu não vou te ligar Por que eu tô no Mandela? Por que eu tô no Mandela? Por que eu tô no Mandela? Não quero saber dela Terminou comigo mas eu já tô sabendo que você tá saindo mas não me esqueceu Tá curtindo pra caralho toda hora de rolê com as amiguinha pra mostrar que inverteu Chega na balada e se solta mas no fundo tá pensando será que ele vai vir Tá dançando pra se distrair só pra disfarçar que não tá mais pensando em mim Mas você já sabe que amanhã vai me ligar e quando chega em casa vai deitar com o celular Você vai ficar esperando ele tocar mas você tá enganada que hoje eu não vou te ligar Porque eu tô no Mandela Porque eu tô no Mandela Porque eu tô no Mandela Não quero saber dela Não quero saber dela Não quero saber dessa Não quero saber que vai me ligar em casa